E aí galera das Teclas, beleza? Passando pra deixar um recado bem rápido pra vocês, é o seguinte, o meu curso de base de sanfona ainda tá aberto com 50% de desconto, é uma oportunidade incrível de aprender, pegar música na hora, aprender base de sanfona, aprender a improvisar, ter noção musical, teórica e principalmente prática, né, pra tocar e ter muita segurança na hora de subir no palco. Então não perde tempo, o link tá aqui na descrição, vem estudar comigo e não deixa passar essa oportunidade de se tornar um músico profissional. E aí